Música Dropo no beat e the spike Desculpa o cara da beat Ela quer do purple e do green Tem uma da punk e da pink Pode misturar com meu link Ela quer mais Dropo no beat e the spike Beat e the spike quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Audi na rua vai brum brum Quem mata tá tipo Dubai Ela me viu e dei zum Zum Soction porque eu sou high Hup hua 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 Foi black to too black to too black to black to too Foi black to too black to too black to black to do Ela tá chupando, tá chupando tudo Trax, 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 tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Cê tá fumando bec preençado Vaca burro, fã, rap Ela é em casa, plantou sua na meta Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não foi na nata, só chega mais perto Lá de 27, já passou no papo, o rét foi plato Tudo fora no pelo, novinha sentando na onda do set belo Enquanto os amigos tão fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar no prédio Os moleque é bandido, chega mais aqui Curta essa quebrada e eu derrubo meu príncipe É pra dividir, cê vai ter que ouvir Me disseram que meu flow sempre é o mesmo Que tá faltando talento, que eles tão sentindo dó Só que se você for ver quem me critica Se for pra falar de rima, quero ouvir um que é melhor Cês não pinta porque sabe que não aguenta vagabundo Se isso tem que ter que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os moleque lá no morro tá convertendo em pó Se eu te pego só, quero ver se você entra mesmo nessa vaga Lembra aquele trouxa que só falava de crime Tomou tiro só pra ficar de exemplo na quebrada Paciente não vacila na favela Se quiser colar com nós, então melhor cê não dá vaga Tô por causa do saldo, meu dinheiro Só conceito ver direito, nunca derramo feiura nas palavras Tô por causa do saldo, meu dinheiro Ela quer do purple e do green Tem uma da branca e da pink Pode misturar com o meu lindo E ela quer mais Dropo no beat do spike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zoom zoom Postou porque eu sou high Tá me observando e quer subir na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo Deixa os cria Mc Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer até meu pente certo Fuder comigo direto Fudi com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja não é correria Sou fit que você queria O fé É varo que dá de maldade Isso não tá ligado Vários bateiros de frente Ficarem guiçados Gata, não dá pra te ver Que eu já tô ocupado Tô com o horário apestado Me animou É vindo, ó Fazendo papo de 100 mil só